Música Amores, já está tudo ok, estou me mudando novamente, estou saindo de Santos, pra onde vocês acham que eu estou indo? Que mistério, misteriosa menina, então estou indo, vou filmar um pouco a viagem, minha mãe vai comigo também E aí lá, sempre vou filmar pra vocês, né? E galera, os meus vídeos não são cortados, quando tipo assim, vai, eu estou gravando e para de gravar, ou minha bateria acabou Ou aconteceu algum B.O. aí, o celular parou, mas eu não estou editando mais meus vídeos, é tudo na íntegra Gosto assim, falou besteira, tá falado, vai ser postado E já arrumei tudo, estou esperando agora o motorista E estamos indo, gente Olha o meu coelho, eu vou levar E estou com saudade das minhas gatas, ó Sobre isso, né? A vida é assim Bom, vou lá já me adiantar, porque eu acho que ele chegou, já são 6h24, comprei, né? E 6h30 É isso, meus amores, vou lá embaixo Ainda tem escada pra descer, que eu moro no prédio Tem escarrada Deixa as malas aqui grandes, ó Bom, vou lá, beijo Acompanha aí Gente, me mudei de novo pra mansão Voltei de volta, com as minhas coisinhas E aí, mãe, o que você está achando? Tá achando? É, olha essas imagens aí Olha aí da escada, ó Aqui, essa aqui, ó As Maria Gostou dos ETs? Do gato É a coconute Vai, reto Começou Aqui, aqui, aqui Pode entrar? Vai, mãe Minha mãe coelha Gente do céu, não dá Só minhas coisas, eu ocupo o quarto inteiro E cuida, mas é babado? Não, as coisas aqui vão pra minha irmã Babado Vou lá cobrar alimentos pra cuida Olha como é interesseira Eu tô vindo parda Eu tô vindo parda Eu tô vindo parda Tomou remédio? Não, tô muito parda, muito É porque aquele quarto lá tá vindo parda Ah, lugar de mofo Ih, não fala de mofo pra minha mãe O mofo é incrível pra saúde Não fala, senão já vai surtar Vai mandar eu embora Não, então tá não Já A gente trocou A gente vem pra ele Vai falar do ventilador Cadê o ventilador? Ventilador pro limpar Aquilo ali faz mal pra saúde Quer limpar pra gente? Sim Daí Bom, gente Vou arrumar aqui minhas coisas Depois eu volto O que foi? O que você tem a dizer? Muita beliche e muita cama Ué? Quer que eu durma onde? No chão? Para de gritar, menina Aqui é a laje Laje, laje Grande, né Aqui? Uhum Então Eu doente aqui na laje Super fantástico E aí, gostou? Muito Gostei Tu moraria aqui? Já morei em lugar assim Morava na Zona Oeste Na Vila Formosa Mó da hora as bandeiras Então Aí ali é a máquina de lavar Ah não Tá lá embaixo agora É, tá lá embaixo Mas era aqui antes Pra lavar Vem Por quê? Por quê? Porque eu não sei Tem medo? Meu Deus Meu Deus De noite sozinha Morre Ela já falou da coisa? Tá Os meninos dormem aqui embaixo Ali? Ali? Nossa, embaixo deve ser pior Não Tem academia também Mas tô com preguiça Então O que é faxina? Eu não aguento, cara Acabou de limpar Já vai limpar É igual a gente Essa cabeleira preta da Amanda A cara Era com o cabelo aqui dentro E aí E aí E aí E aí Também não gostou nada As meias As meias Não gostou nada Não gostou nada Chato É Só o cabelo Gente, vim aqui Depois da mansão Tô morrendo de fome Vai com a minha mamis Dá um oi, mãe Oi E vamos jantar De mundo Vocês vão ver Vou mostrar pra vocês Aí depois ela vai pra minha irmã E eu vou ficar na mansão E é isso, galera Acompanha aí Gente, estou aqui Já acordei Bom dia Ontem fui no médico Com a Lorena Com o Douglas também Ele estava mal Um gatão, né Mas eu acho que deve ser gripe Não sei ainda o que é Fizemos os testes também E é isso Eu já estava um pouco doente, né Estava com tosse também E aí eu meio que vomitei Um pouquinho também No banho Mas não sei Às vezes pode ser Alguma coisa que eu comi Espero que sim, né Porque Já o que? Eu tomei Acho que Cinco dias Ou seis De antibiótico Não posso ficar tomando antibiótico Acaba comigo E aí estou aqui na mansão Acordei um pouco mais tarde hoje Porque ontem a gente foi Chegou aqui em casa Acho que seis e meia da manhã Aí tomamos banho Lorena tomou leite Enfim Estou aqui Uma cólica Que só Deus na causa E Eu acho que hoje Eu vou lá pra minha irmã Eu acho que eu não vou mais Morar aqui Não sei Por decisão minha mesmo Eu acho que tem muita competição Em questão de mulher Sabe? Então prefiro só vir aqui gravar E ficar na minha casa Ter minha paz E é isso meus amores E é isso meus amores Acompanha aí Porque tá complicado Vocês homens dão graças a Deus Que não tem isso Porque olha É uma dor horrível Então vou pedir minha comida E não sei mais O que eu vou fazer da vida Vou ver aqui Acompanha aí galera Tchau 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 Tchau